Olá, pessoal. Então, no nosso vídeo de hoje, nós vamos tratar agora das associações entre variáveis categóricas. Até o momento, a gente falou de uma variável quantitativa com uma variável qualitativa. Lembram disso? Podendo ser essa variável qualitativa com duas categorias, e aí a gente tem os testes T ou T pareado, dependendo se são grupos independentes ou pareados, e teste Manwitney e Wilcoxon, quando a gente tem testes não paramétricos. Vimos também no último vídeo sobre a ANOVA e o teste de Kruskal-Wallis, e agora nós vamos falar, então, quando a gente tem a situação de duas variáveis qualitativas se relacionando. Aqui no nosso curso, nós vamos falar de dois testes. O teste K-quadrado, também chamado de teste K-quadrado de Pearson, e o teste exato de Fischer. Bom, esse tipo de teste estatístico, ele é utilizado para determinar se duas variáveis categóricas, também chamadas de variáveis qualitativas, estão associadas. E essa análise, ela ocorre por meio da tabela de contingência. Lembra lá na nossa estatística descritiva que a gente falou da tabela de contingência? E que a gente poderia observar as porcentagens por meio de um perfil linha e perfil coluna? Pois bem, essa tabela vai ser muito importante agora no nosso teste de avaliação, de associação entre duas variáveis categóricas. Você verá também que, às vezes, o termo independente é usado para significar que não há associação entre as variáveis. Então, é muito comum a gente ler um artigo e falar que as variáveis são independentes, significando, então, que elas não possuem associação. Então, como eu disse para vocês, agora a gente vai ter um relacionamento de uma variável qualitativa, com outra qualitativa. Então, vamos falar do teste Q quadrado e teste exato de FIT. Vamos imaginar a seguinte situação. A gente tem, então, aqui representado duas variáveis qualitativas. Homens e mulheres representando a primeira variável, e sem acidente e acidente, os níveis da segunda variável. E aí, a gente poderia levantar a seguinte pergunta. Será que homens têm uma probabilidade maior de sofrer um acidente de carro do que mulheres? Pois bem, a partir dessa nossa amostra, representada aqui na tabela de contingência, a gente vê o seguinte padrão. Dentre as mulheres, totalizando 56 mulheres, 51 registraram não ter sofrido acidente, enquanto 5 registraram que já sofreram um acidente de trânsito, um acidente de carro. Na linha de baixo, onde a gente tem representado homens, totalizando em 44 homens, nós vemos que 29 não sofreram acidente, enquanto que 15 sofreram acidente. Dentre o total de observações, nesse total de 100 observações, 9% são mulheres que sofreram acidente, e 34% são homens que sofreram acidente. Parece, então, que a porcentagem de homens que sofreram acidente é maior que a porcentagem de mulheres que não sofreram acidente. Então, será que a gente pode garantir que existe uma associação entre essas variáveis? Então, que existe uma maior probabilidade de homens sofrerem acidente de carro do que mulheres? Pois bem, para isso, a gente vai utilizar o teste Q quadrado. E o teste Q quadrado, assim como os testes paramétricos que a gente viu, o teste T, A novo, ele também possui seus pressupostos. Pois bem, os pressupostos são, os níveis ou categorias das variáveis são mutuamente exclusivos. Isso significa que eu não posso ter uma observação presente em dois grupos diferentes. Eu não poderia ter na nossa tabela de contingência uma mulher que está presente, está sendo contabilizada tanto na coluna de acidente quanto na coluna de não-acidente. Então, as categorias, elas são mutuamente exclusivas. Outro pressuposto é que a gente tenha duas variáveis qualitativas com dois ou mais níveis cada. Lembrando que uma variável qualitativa com apenas uma categoria deixa de ser uma variável para a nossa análise, certo? Já que ela não possui variabilidade. Outra característica importante é que, neste caso, as unidades de observação, elas não são pareadas, ok? Então, a gente não está comparando aqui um antes e um depois, algo desse tipo. E o valor esperado das células deve ser 5 ou mais em pelo menos 80% das células e nenhuma célula deve ter um valor esperado menor que 1. parece um pouco complicado, né? Mas, basicamente, a gente tem um certo resumo para isso de que, se a gente tiver células com um valor abaixo de 5 na nossa tabela de contingência, isso já é um alerta, porque talvez o teto de quadrado não vai ser adequado. E o bacana que a gente vai ver é que o software R, ele permite, na verdade, ele emite uma mensagem indicando que talvez o teste de quadrado não esteja adequado para aquela distribuição de dados que a gente tem. Então, ele já indica para a gente usar como alternativa o teste exato de Fischer. Então, o teste exato de Fischer, ele só vai diferir aqui, em relação aos pressupostos, de que quando este último aqui, marcado em laranja, não for atendido, aí a gente utiliza como alternativa o teste exato de Fischer. Então, recapitulando, o principal pressuposto aqui é o valor esperado das células deve ser 5 ou mais em pelo menos 80% das células. O que é esse valor esperado? A gente já vai ver daqui a pouquinho. E nenhuma célula deve ter um valor esperado menor que 1. Ok? Então, eu não posso ter células com o valor esperado 0 e 80% desses valores, eles precisam ser 5 ou mais. E quais serão as hipóteses do nosso teste que quadrar? A hipótese nula diz que não há associação entre as duas variáveis, ou seja, as variáveis de linha e coluna da tabela de contingência são independentes. Não há uma associação entre elas. E a hipótese alternativa, consequentemente, é de que existe uma associação entre as duas variáveis, ou seja, as variáveis de linha e coluna são dependentes. A gente também poderia pensar nessas hipóteses em termos de proporção, que é o que a gente está avaliando. Certo? Então, a proporção de mulheres que sofrem acidente difere da proporção de mulheres, de homens, perdão, que sofrem acidente. A gente poderia também pensar nesse sentido em termos de proporção. E como que o teste que quadrado funciona? Então, o teste que quadrado, ele é baseado na diferença entre as frequências observadas e esperadas. E a formulazinha da estatística do teste é dada por esse somatório. Dos valores observados, menos os valores esperados, elevado ao quadrado, dividido pelos valores esperados. Sendo que o valor esperado é a soma da linha vezes a soma da coluna pelo total da tabela. Caramba, professora, não entendi nada. Bagunçou toda a minha mente. Vamos utilizar, então, um exemplo que a gente viu sobre homens e mulheres e acidentes de trânsito. Então, lá no início, a gente tinha uma distribuição, os valores para cada caixinha, vamos dizer assim, para cada célula da minha tabela de contingência. Como que eu vou calcular o valor esperado? Esse valor esperado, ele é calculado para cada celulazinha, tá? Então, para mulheres sem acidente, mulheres com acidente, homens sem acidente e homens com acidente. E ele é dado pela soma da linha vezes a soma da coluna dividido pelo total da tabela. Então, o valor esperado para mulheres sem acidente vai ser a soma da linha. Então, a gente precisa voltar lá na nossa tabela. Vamos lá. Então, o valor esperado para mulheres sem acidente vai ser dado pela soma da linha. Este valor está na primeira linha e a soma da linha é 56 vezes a soma da coluna. Este valor está nesta coluna e a soma é 80 dividido pelo total, que é 100. Então, o valor esperado para mulheres sem acidente é 56 vezes 80 divididos por 100. E de mulheres com acidente 56 vezes 20 divididos por 100. Homem sem acidente vai ser 44 vezes 80 divididos por 100. E homem sem acidente 44 vezes 20 divididos por 100. Fazendo esses cálculos, a gente, então, encontra o valor esperado para cada celulazinha da nossa tabela de contingência. depois de encontrar esses valores esperados, eu vejo tem algum valor esperado aqui abaixo de 0? Ou melhor, abaixo de 1 sendo igual a 0? Não tenho, né? Tenho aqui algum valor esperado é... Ou melhor, 80%, pelo menos 80% dos meus valores esperados são maiores que 5? Sim, todos são maiores que 5, né? 44,8, 35,2, 11,2 e 8,8. Todos são maiores que 5. Então, o 10 de quadrado é indicado, ele funciona, tá bom? Quando eu falo, né, o valor esperado menor que 1 e eu falei 0, na verdade, a gente pode ter valores quebrados, né? 0,1, 0,3, 0,4, 0,5 porque o valor esperado ele vem deste cálculo aqui, tá bom? Então, depois que eu calculo o valor esperado, eu vou calcular para cada celulazinha essa operação. O observado, que é aquilo que a gente observou na nossa amostra, menos o esperado ao quadrado, então, 51 menos 44,8 ao quadrado divididos por 44,8 que é o valor esperado. Então, aqui eu encontrei 0,86, 3,43, 1,09 e 4,37. Ao final, o que eu faço? Eu somo todos esses valores. Então, a minha estatística aqui, quadrado, vai ser 9,75. A partir dessa estatística, então, a gente vai ter um valor P associado. Ok? Então, vamos lá. Bom, e aí, naquela nossa situação, se a gente representasse aqueles valores graficamente, o que a gente ia observar? Esse gráfico de barras empilhadas. Então, a gente percebe, né, pelo gráfico, e fica bem claro o seguinte, se a gente olhar a coluna verde, né, que representa sim para acidente, a gente vê que a área, né, compreendida pela coluna verde, ou simplesmente a altura, já que as bases são idênticas, é bem maior que a da mulher, né? Então, eu vejo uma maior proporção entre os homens cometendo acidente de trânsito do que em relação, né, às mulheres. E aí, realizando o teste que quadrado, eu chego no valor P de 0,004. Um valor P de 0,004, o que que ele indica para mim? Está abaixo do meu nível de significância de 5%, logo, a gente rejeita a hipótese nula. Se eu rejeito a hipótese nula, eu falo que tem uma associação entre acidente e gênero, tá bom? Então, existe uma associação entre essas variáveis e, de fato, parece que os homens, né, os dados trazem evidências de que os homens cometem mais acidentes de trânsito do que as mulheres. O teste quadrado, vocês vão ver que ele é muito utilizado nos trabalhos científicos, né, nos artigos científicos e, consequentemente, também no teste exato de Fischer, já que quando a gente não tem, né, algum valor sendo atendido, né, algum problema com os valores esperados, né, aquele pressuposto que a gente definiu ele não sendo atendido, a gente utiliza o teste exato de Fischer. Então, aqui no exemplo do artigo Percepção da Qualidade Ambiental de Localidades Próximas ao Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro a gente vê o seguinte na metodologia. Os dados foram tabulados e analisados utilizando o software Statistical Package for the Social Science, né, o SPSS, muito utilizado, versão 21.0. Foram utilizadas estatísticas descritivas, ou seja, né, o artigo, então, provavelmente traz uma descrição da amostra e testes de que quadrado e ou exato de Fischer para comparar proporções das respostas por grupos e categorias considerando o nível de significância de 5%. Então, aqui eles utilizaram os dois testes, tá bom? E aí a gente vê a tabela 1 que faz os resultados, né, dessas, dessas variáveis que foram analisadas. Então, a gente vê, por exemplo, que a gente tem qualidade, né, qualidade do ar, qualidade dos rios, qualidade das ruas e qualidade das áreas de lazer, sendo uma variável qualitativa com 3 ou 4 categorias e uma variável que seria localidade, certo? Representado pelos níveis, né, pelas categorias Porto das Caixas e Manilha, certo? E aí a gente observa que aqui, né, se a gente considerar Porto das Caixas e Manilha como as nossas variáveis, talvez, explicativas, a gente tem aqui as qualidades, né, como variáveis, pensando assim, vamos dizer, respostas, tá? Não seria bem respostas, mas para a gente interpretar fica muito mais interessante esse pensamento. Então, a gente percebe, por exemplo, a gente vê que Porto das Caixas, né, 45% possui, né, uma qualidade do ar regular, enquanto que em Manilha, 45% é ruim. Então, quando a gente avalia isso, né, de forma, perdão, por um teste estatístico, a gente encontra o valor P de 0,005 abaixo do nível de significância, indicando, então, uma associação entre as variáveis. Então, parece realmente que, o que? Porto das Caixas, eu tenho uma qualidade do ar, né, uma proporção maior para regular, enquanto que em Manilha, uma proporção maior para a categoria ruim. Se a gente observar aqui, por exemplo, qualidade dos rios, provavelmente, nessa situação, o teste utilizado foi o teste de Fischer, né, o teste exato de Fischer. Por quê? Porque eu já vejo valores observados muito baixos, ó, 1, 1, 4, 6. Então, quando eu tenho valores muito baixos, valores abaixo de 5, isso já me remete, né, a um problema, né, então, provavelmente, os valores esperados vão ficar abaixo de 1, ok? O mesmo a gente observa aqui, ó, qualidade das ruas, em que a gente tem o valor 0, qualidade das áreas de lazer, que a gente tem dois valores 0. Então, com certeza, nessas três situações aqui, este valor P é decorrente do teste exato de Fischer. Então, viu o valor 0 na planilha, né, ou melhor, na tabela, alerta, ligado, teste quadrado, não vai ser indicado para essa situação, então, a gente utiliza o teste exato de Fischer. Tá bom, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro para vocês. a gente finaliza essa videoaula por aqui e no próximo vídeo a gente fala sobre os testes de correlação, avaliando, então, duas variáveis quantitativas. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!